Salve, salve rapaziada, eu sou o Coronado, começando mais um vídeo no canal E mano, esse vídeo é em comemoração aos 50 mil que eu bati E uns vídeos lá atrás eu tinha falado que se eu bater 50 mil eu ia pintar o cabelo de rosa, mano Vou até colocar um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem Próxima meta, 50 mil, mano 50 mil inscritos, mano Tomara que não demore, né E quando chegar, pintar o cabelo de rosa E é isso, rapaziada E mano, chegou, chegou rápido demais até Eu não esperava que ia chegar tão rápido, mano E tipo assim, queria agradecer primeiramente a Deus, mano E segundo aos Hunters, mano, que ajudaram eu, tipo, pra caramba mesmo, mano Se não fosse ele, acho que não tinha sido tão rápido assim E valeu, rapaziada, vocês são um foda, mano E cadê o querubinho, mano? E hoje eu coloquei aqui na casa do querubis Dá um salve aí, querubinho Aquele que vai pintar meu cabelo, mano Vai mandar um cortezão aqui Mano, a tinta que eu peguei, eu peguei do Gui, mano Queria ir ter o Gui também, que salvou eu na tinta Foi a mesma tinta que o Léo usou pra trolar ele, tá ligado? O cabelo dele E eu vou passar no meu, né Vamos deixar o bagulho rosa também Vamos ver, isso vai ficar bom, né, Piá? O que você acha? Fica nervoso Fica nervoso Piá, tá da hora, assim Não sei como que tá a tumba da hora, assim, não Mas demorou Merch-marcha aí, então, né Música A CIDADE NO BRASIL 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 COLOCOU NO CHAMPOO E MEU CABELO NÃO Tava MOLHADO A O DELA PROBAVALMENTE Tava Então acho que foi uma coisa diferente Vou passar agora E ó rapaziada Cortei o cabelo Ficou bom já Cês sabem que Eu que corto meu cabelo Só que dessa vida Eu passei essa missão pro Jão Colega meu Porque o meu pente 1,5 quebrou Daí não tá dando pra eu cortar E quando eu sei que ele corta Eu falei Ah corta pra mim Ele pegou e E fez essa pra mim Mas demorou Vou tomar um banho agora Vou passar tinta de novo Pra ver se vai dar uma escurecida mais Pra ficar mais massa né E aí Showy rapidão Gotei o celular do moleque Aí eu tava vendo Nos comentários dos meus vídeos O pessoal fala Olha pra câmera Olha pra câmera Não é que tipo assim Eu não olho pra câmera É que eu gravo no celular Tá ligado E a câmera A câmera fica no canto do celular E eu fico olhando pra mim aqui Eu não fico olhando pra câmera Se eu olhasse pra câmera Eu tinha que ficar olhando aqui E eu fico olhando pra mim Aí minha apreensão É que eu não tô olhando na câmera Mas eu tô olhando pro celular Entendeu E tipo assim Eu não tô gravando no meu celular Meu celular mano Pra quem pergunta Às vezes eu posto foto Que não tô com um iPhone O povo fala Ué Felipe Cadê seu iPhone Mano Eu não tenho iPhone rapaziada Vocês acham que eu sou rico Mano Não tenho iPhone não Meu celular É um Samsung velho mesmo E eu tô improvisando né Pra postar os vídeos Eu sempre gravo em iPhone Eu pego dos colega meu Da minha irmã Pego de um do outro Eu tô improvisando Vou pegando um do outro aqui Só pra eu fazer os vídeos Pra a qualidade ficar um pouquinho melhor Mas eu tô juntando dinheiro Pra comprar um celular melhor E comprar um iPhone Um celular bom pra gravar Pra os vídeos ficarem top Pra vocês Mas por enquanto Eu tô improvisando Pegando o do pessoal Mas beleza Vou tomar um banho Já volto Pra vocês verem como é que ficou Vamos ver se vai melhorar né Já volto Prontinho rapaziada Mano Não sei se vocês viram mudança Eu acho que foi um pouquinho Mais escuro Mas Ainda não ficou Rosa 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 Igual eu queria Mas ficou bom Acho que ficou da hora Olha só Eu fiz a barba até vermelha Minha cara agora Nossa senhora Mas é isso rapaziada Mano Se vocês gostou Deixe seu like Olha minhas mãos Como é que tá Nossa agora que eu vi Rapaz do céu Pintou a mão Mas não pintou o cabelo Mas é isso Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu comentário Deixa nos comentários Uma próxima cor Pra eu pintar Quando bater 100 mil inscritos Rapaziada Agora vamos ao 100 mil Dar uma força aí Que eu tô ligado Que vocês conseguem Mas vocês conseguiram Bater 50 Foi rápido demais E é isso Queria agradecer de novo Aos moleques Não podia deixar de agradecer Muito eles Porque os moleques Foi foda demais Os hunters Pra quem não sabe Quem é os hunters Duvido vocês não saberem Mas pra quem não sabe É os caçadores de lenda Renato, Miguel, Léo, Thiago Renan Gui, Boquinha Mano Quero agradecer demais Aos caras Os caras é foda Obrigadão rapaziada E é isso Mano Se vocês gostou Tá ligado Se inscreva aí Valeu Até o próximo vídeo Agora a meta é 100 mil Valeu Falou Fui Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.